E quem frequenta parques na cidade reclama da falta de manutenção e abandono de alguns deles. Já nas academias ao ar livre, há quem cobre um profissional de educação física para ajudar nos exercícios. Praça Princesa Isabel, centro de São Paulo. O parquinho infantil está vazio. A presença constante aqui é de moradores de rua. E eles estão por toda parte. Dormindo nos bancos ou juntos em pequenos grupos. Aqui a gente também vê roupas que foram estendidas para secar. São três camisas estendidas aqui. E essas camisas pertencem a esse senhor, pertencem a você, né? Por que você deixou aqui para secar? É porque não tem lugar para secar no outro canto, né? Por isso que eu botei aqui. Você mora na rua? Eu durmo na rua, durmo no albergue. As primeiras crianças apareceram para brincar. É perigoso, então você tem que estar sempre prestando atenção para elas não poderem se machucar nos brinquedos. Tem manutenção nos brinquedos, na sua opinião? Olha, eu acho que não. Os brinquedos das crianças estão enferrujados. Na Praça Ocapeguá, na Penha, a Zona Leste, a situação é mais preocupante. Entre os três brinquedos que restaram, o escorregador está sem uma das laterais de segurança. Tinha balança, tinha gira-gira, tinha um monte de coisa. As madeiras dos brinquedos antigos, que foram desmontados, estão jogadas no chão. É, dizem que vieram pintar aí e pararam, não fizeram mais nada. Tá tudo abandonado, daqui a pouco não tem mais nada aí. A tela que revestiria a grade da quadra de esportes foi parcialmente colocada. Em outro canto, mesas e bancos novos que seriam instalados aparecem amontoados. Os blocos de tapete de grama estão jogados com capim nascendo entre eles. Aparentam ter sido comprados há muito tempo. Ginástica para os velhinhos, para a gente que já passou da terceira idade, né? Até agora? Até agora, vamos ver se melhora, né? A academia que eles querem é semelhante a esta, instalada no canteiro central da Avenida Brasleme, em Santana, Zona Norte. Placas de sinalização ensinam a se alongar. Apresentam cada equipamento e a finalidade. Mas não há um profissional para orientar. Como eu já fiz há um tempo atrás, eu tenho uma certa noção. Mas seria ótimo se tivesse alguém auxiliando, sim. É perigoso. A gente pode achar que não, mas pode se machucar, pode trazer lesões. A gente não sabe o nível de condicionamento das pessoas quando estão praticando os exercícios. Então é importante, sim, ter um acompanhamento. Mesmo nesses espaços, como parecem ser inofensivos, mas sem dúvida, pode lesionar, sim. Convidamos um educador físico para ajudar nas orientações. Nosso escolhido foi este aposentado. O calçado, mais que ele esteja aqui sem fazer algum tipo de esforço maior, mas mesmo assim, é interessante colocar um tênis, enfim, um calçado mais confortável para que também ajude na transpiração e no próprio desenvolvimento do trabalho aqui que ele está fazendo. Uma orientação sempre ajuda a gente. E a gente sendo ajudado, a gente segue as coisas certas, né? Em nota, a assessoria de imprensa da Prefeitura de São Paulo informou que a manutenção dos parques da cidade segue uma programação. A vistoria e a manutenção de brinquedos são feitas a partir de solicitações dos moradores. Já nas academias ao ar livre, a Prefeitura esclareceu que foram desenvolvidas para incentivar a prática de exercícios sem a necessidade de acompanhamento profissional.